Olá, olá! Vamos conversar um pouquinho sobre a organização da Defensoria Pública, não só da Defensoria Pública do Estado. Por quê? Embora o seu concurso seja para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, nós já conversamos sobre a possibilidade de perguntas ou de surgirem assertivas, surgirem questões na sua prova que digam respeito às demais esferas como Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. Então eu trouxe aqui para que a gente faça uma comparação dessa organização, tanto da Defensoria Pública da União quanto do Distrito Federal com a Defensoria Pública Estadual que você já conhece. E isso a gente vai fazendo com diversos tópicos importantes da sua matéria até a sua prova, não se preocupe. A gente pega esses temas mais importantes, faz esses quadrinhos comparando para você, para que você não seja apanhado de surpresa nessas questões que dizem respeito a outras esferas que não a própria Defensoria Pública do Estado. Então a gente começa com a divisão orgânica, isso mesmo. Quais são os órgãos da Defensoria Pública da União? Quais são os órgãos da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios? E quais são os órgãos da Defensoria Pública Estadual? Estadual eu sei que você já sabe. Outra coisa, a nossa Lei Orgânica Nacional, ela encontra-se desatualizada no que diz respeito ao próprio texto constitucional. Você lembra? Não cabe mais à União organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Entretanto, é a lei cobrada em sua prova. Então vamos lá. A divisão orgânica da Defensoria Pública da União, ou seja, a Defensoria Pública da União, compreende órgãos de administração superior, órgãos de atuação e órgãos de execução. Veja que a Defensoria Pública da União, segundo a Lei Orgânica Nacional, não tem órgão auxiliar. Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, administração superior, atuação e execução. Então você já viu que a Lei Orgânica Orgânica Nacional só traz órgão auxiliar para a estrutura da Defensoria Pública Estadual. O órgão auxiliar, segundo a Lei Orgânica Nacional, nada mais é do que a ouvidoria geral da Defensoria Pública do Estado. Então a divisão orgânica estadual você já conhece. Eu só quero que você faça essa comparação com as demais esferas. Qual é a comparação nesse momento? A Lei Orgânica Nacional não traz como parte da estrutura orgânica da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e Territórios, órgão auxiliar. Agora sim, quais são os órgãos de administração superior? Quais são os órgãos de atuação? Quais são os órgãos de execução da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios? Então vem comigo. São órgãos da administração superior. Por que que eu trouxe esse tema para você? Por uma simples razão. Para que você, na hora da prova, não confunda a nomenclatura do chefe da Defensoria Pública da União. Não pode. Você não pode fazer isso. Porque o nome do chefe da Defensoria Pública da União não é Defensor Público Geral da União. Mas, na Defensoria Pública da União existe a Defensoria Pública Geral da União. Olha que rolo. Olha só que confusão. E aí você acaba, se você não tiver cuidado, acaba marcando errado em prova. Nós temos na lei orgânica nacional, na divisão orgânica dessas esferas, a Defensoria Pública Geral. Tudo bem? Mas, em relação à União, o seu chefe não recebe a mesma nomenclatura. Você quer ver? Então vem comigo. Olha só. São órgãos de administração superior da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública Geral da União. Deixa eu habilitar aqui a caneta para que a gente possa acompanhar. A Subdefensoria Pública Geral da União. O Conselho Superior da Defensoria Pública da União. A Corregedoria Geral da Defensoria Pública da União. Órgãos de atuação. As Defensorias Públicas da União. Órgãos de atuação. Olha só, armadilha. Não são as Defensorias Públicas Federais. São as Defensorias Públicas da União. E os núcleos da Defensoria Pública da União. Agora, os órgãos de execução da Defensoria Pública da União são os Defensores Públicos Federais. Viu só? Não é confuso? Se a gente não souber, não tiver em mente o texto da lei, será que isso não causa ou não dá à banca a possibilidade de trazer alguma armadilha? Então, é isso que eu não quero que aconteça com você. Tudo bem? Então, a Defensoria Pública Geral da União tem suas atribuições exercidas pelo Defensor Público Geral Federal. Certo? As atribuições das Defensorias Públicas da União e dos núcleos da Defensoria Pública da União são exercidas pelos Defensores Públicos Federais. Olha lá, Defensor Público Federal é órgão de execução. Defensoria Pública da União é órgão de atuação. Vamos agora para o Distrito Federal e Territórios. São órgãos da Administração Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, a Defensoria Pública Geral do Distrito Federal e Territórios, a Subdefensoria Pública Geral do Distrito Federal e Territórios, o Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, a Corregedoria Geral do Distrito Federal, a Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios. São órgãos de atuação as Defensorias Públicas do Distrito Federal e Territórios, os núcleos da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios. Aqui tem dois Ds, né? As Defensorias Públicas do Distrito Federal e Territórios, os núcleos das Defensorias Públicas do Distrito Federal e Territórios, órgãos de execução, os Defensores Públicos do Distrito Federal e Territórios. Organização do Estado são órgãos da administração superior estadual, a Defensoria Pública Geral do Estado, a Subdefensoria Pública Geral do Estado, o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, a Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado, órgãos de atuação, as Defensorias Públicas Estaduais, os núcleos da Defensoria Pública ou das Defensorias Públicas Estaduais, execução. Os Defensores Públicos Estaduais auxiliar a ouvidoria geral da Defensoria Pública Estadual. Prontinho? Conseguimos passar por essa comparação? Então tá bom, agora a gente vai conhecer as chefias dessas esferas da Defensoria Pública e a formalidade para investidura e destituição se houver na lei orgânica nacional, ok? Então vem comigo, ó. A chefia da Defensoria Pública da União não é o Defensor Público Geral da União, é o Defensor Público Geral Federal. Defensor Público Geral Federal. O chefe da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios é o Defensor Público Geral do Distrito Federal e Territórios. O chefe da Defensoria Pública Estadual é o Defensor Público Geral do Estado. Qual é a formalidade para nomeação desses chefes institucionais? O Defensor Público Geral Federal é nomeado pelo Presidente da República e atenção, após aprovação prévia por maioria absoluta do Senado Federal. A única investidura que tem participação do Poder Legislativo é a investidura do Defensor Público Geral Federal, é isso mesmo, hein? Defensor Público Geral Federal, antes de ser nomeado pelo Presidente da República, tem seu nome aprovado por maioria absoluta do Senado Federal. Ele tem que ter mais de 35 anos para mandato de 2 anos, pode ser reconduzido para um único período consecutivo, é indicado em lista tríplice formada pelos Defensores Públicos que compõem a carreira da Defensoria Pública da União, ou seja, os Defensores Públicos Federais e precisa ser estável. Então, ele será nomeado pelo Presidente da República, dentre Defensores Públicos Federais, esta vez, com mais de 35 anos, após aprovação prévia, não é isso? A nomeação vem depois de aprovação prévia por maioria absoluta do Senado Federal para mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Como é que esses nomes chegam ao Presidente da República? Através de uma lista tríplice formada por votos, voto secreto, direto, plurinominal, lembra disso? Dos membros da Defensoria, dos membros da carreira. E para o Defensor Público do Distrito Federal e Territórios, o Defensor Público Geral do Distrito Federal e Territórios. Então, de novo, como nós estamos trabalhando com o texto da Lei Orgânica Nacional, que ainda não está atualizada pela Emenda Constitucional nº 69 de 2012, O Defensor Público Geral do Distrito Federal e Territórios continua sendo nomeado pelo Presidente da República. Lembra? De novo, cabia à União organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios. Por isso, nomeação pelo Presidente, não há qualquer exigência quanto à aprovação prévia pelo Poder Legislativo respectivo, mas ele também precisa ter mais de 35 anos, ele precisa ser um membro estável da carreira, ele tem mandato de dois anos podendo passar para uma recondução consecutiva, ou seja, dois anos admitida uma recondução. Essa recondução não é automática, eles passam pelo mesmo processo da investidura inicial. Relembrando, para o Estado do Rio de Janeiro ou para a Defensoria Pública Estadual, nomeação feita pelo governador. Tem participação do Poder Legislativo? Não tem, mas ele também precisa ter mais de 35 anos, precisa ser estável, certo? Mandato de dois anos, admitida uma recondução. Então, a diferença básica está no momento da investidura, a participação ou não do Poder Legislativo. Poder Legislativo só participa da investidura do Defensor Público Geral Federal. Conferindo, artigo 6º da Lei Orgânica Nacional. A Defensoria Pública da União tem por chefe o Defensor Público Geral Federal, viu? Nomeado pelo Presidente da República, dentre membros estáveis da carreira e maiores de 35 anos, escolhida em lista tríplice e formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório dos seus membros, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, precedida de nova aprovação do Senado Federal, viu? A recondução não é automática. Fomos para a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios tem por chefe o Defensor Público Geral, nomeado pelo Presidente da República, dentre membros estáveis da carreira e maiores de 35 anos, escolhidos em lista tríplice e formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório dos seus membros, para mandato de dois anos, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. Ficou faltando aqui o pedacinho final do artigo 50 e 4, mas é sim, admitida uma recondução. Corrijo para você daqui a pouquinho. Artigo 99. A Defensoria Pública do Estado tem por chefe o Defensor Público Geral, nomeado pelo Governador do Estado, dentre membros estáveis da carreira e maiores de 35 anos, escolhidos em lista tríplice e formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório de seus membros, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. Viu só? Então, essa é mais uma dica para que você não erre questões de legislação institucional em prova. Comparamos a estrutura orgânica das Defensorias Públicas e comparamos o procedimento de investidura da instituição do Defensor Público Geral do Estado, sabe onde é que você tem na lei orgânica estadual. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro com mais comparações.